Desde outubro do ano passado, a ponte de Arama em frente ao Unisul está interditada. Por causa do vendaval, a estrutura que já não estava em boas condições, ficou completamente destruída. Na tarde desta terça-feira, a equipe técnica da Murel fez a apresentação do projeto da nova ponte Pêncil para a Prefeitura. O valor da proposta apresentada pelo engenheiro ficou em torno de 2 milhões de reais. O prefeito alega que o custo é muito alto e o projeto é inviável. E solicitou a apresentação de uma alternativa mais barata dentro de 20 dias. Um projeto bonito, do ponto de vista arquitetônico, mas inviável pelo alto custo e pelo elevado tempo dessa obra. Por isso, nós optamos por uma segunda alternativa, uma segunda solução de engenharia, mais simples, evidentemente, não tão bela, mas que num prazo, quem sabe, de até seis meses. A nova passarela será de concreto e terá quatro metros de largura para poder comportar o trânsito de pedestres, ciclistas e cadeirantes. A nova estrutura ficará cerca de 15 metros mais ao norte da atual. Para, se necessário, projetar no futuro a construção de uma ponte para veículos vinda da rua Princesa Isabel, na margem direita. Quatro metros de largura, nós ampliamos em dois metros aquilo que era a proposta do governo anterior, permitindo a passagem de pedestres, ciclistas e cadeirantes. A intenção é deixar a nova ponte pronta para ser utilizada antes do início do ano letivo de 2018. Mas muita coisa ainda precisa ser feita antes do início da obra. Após ter o projeto aprovado e o edital lançado, a capitania dos portos de Laguna também precisa ser avisada sobre os trabalhos. Depois de feita a licitação, a capitania, junto da empresa, tem um prazo de até 60 dias para adequação, para o cumprimento das normas, aquilo que estabelece os regulamentos e as portarias da Marinha do Brasil. Mas acredito que, assim mesmo, nós teremos tempo hábil para entregar essa obra. A antiga estrutura não receberá reparos, e os materiais que podem ser reaproveitados já estão sendo retirados do local. Eles serão utilizados na reconstrução da ponte pêncil da guarda margem esquerda.